Sobraram legumes na sua geladeira, o que fazer? É hoje que você vai aprender uma receita incrível, apenas com sobra de legumes. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou ensinar uma forma diferente de fazer o alho no forno e também o molho à base de mostarda e mel. Já aproveita e dá um like aí no vídeo, pra não perder tempo e ajudar a gente a crescer. E se não for inscrito, é um inscrito que inscreva-se, que tem vídeos como esse de segunda a segunda, combinado? Então bora pra receita! Eu vou começar lavando meus legumes e o primeiro que eu vou cortar é a cenoura. Então meia cenoura, eu vou descascar com esse descascador incrível que tem aqui no site, ele é muito fácil de usar, recomendo, viu? Olha lá que tá bem legal. Vou cortar ela em palitinhos, pra ficar diferente dos outros legumes, que normalmente a gente corta a cenoura daquele jeito redondinho, né? Mas hoje eu vou cortar em palitinhos. Vou cortar uma batata em quadradinhos, não precisa cozinhar, ela no forno vai chegar no ponto que a gente precisa, então é só colocar ali no refratário depois, tá? Já vou avisando. Meia abobrinha, vou cortar em quadradinhos também. Meia berinjela. Lembrando que eu tô usando meio de cada legume, porque a outra metade eu vou fazer um caldo de legumes, mas faça o que você tiver com a quantidade que você tiver aí na sua casa, tá certo? Meia batata doce. E meio pimentão. Repare que eu tô usando uma forma diferente de cortar, ó. Olha como é fácil. Se quiser dar uma voltada aí, que tá bem interessante, hein? Vou cortar o pimentão em palitinhos também. Vou cortar uma cebola roxa em canoas, ó. Tá vendo? E sabe aquelas mini cebolas que vêm ali na feira? Vou usar seis delas. Agora, em uma forma, eu vou colocar todos os legumes. Pode ser um refratário, pode ser uma bandeja, pode ser o que você achar melhor, contanto que possa tirar o forno, tá certo? Feito isso, agora eu vou colocar azeite a gosto, mas vou colocar bastante, tá? É importante que fique com bastante azeite, pimenta do reino, sal. Vou mexer bastante. Vou colocar um pouco mais de azeite, tá bom? E vou levar ao forno pré-aquecidos em 180 graus por 40 minutos. Agora, chega a hora da gente cuidar da cabeça de alho. Eu vou cortar só a tampa dela. Vou tirar apenas as cascas que estão sobrando, mas vou deixar a base dela. Vou colocar um azeite, sal e pimenta do reino também. E vou colocar ele no forno só depois de 20 minutos que os legumes já estiverem lá. Porque o alho tem um tempo de preparo muito mais rápido. Agora vamos ao molho. Vou colocar uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de azeite. Pimenta calabresa e sal a gosto. E vou espremer um limão. Vou colocar uma colher de sopa de cheiro verde e misturar tudo. Agora, depois de 40 minutos no forno, está pronto. Está muito fácil de tirar o alho. É só apertar embaixo. É muito facinho mesmo. Por quê? Porque o azeite ajudou o alho ficou pronto a tempo. Vou misturar tudo e colocar o molho em cima. Olha que imagem linda, sério mesmo. Depois de dar uma boa mistura dela, eu coloquei um pouquinho mais de azeite. E está pronto. Agora é só provar. Esses legumes no forno podem ser um ótimo acompanhamento para qualquer refeição. E se você colocar num recipiente com óleo ou azeite, podem ficar em conserva durante dois meses. Faça aí e venha me contar o que você achou, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Fique agora com a promoção da semana. Fique agora com a promoção da semana.